Quatro mandados de prisão na manhã de hoje, DENARC 65, mais uma operação da Polícia Civil, cinco presas até o presente instante, foco Santa Maria da Codipe, dois dos indivíduos conduzidos já investigados por homicídio a uma mulher que estava grávida. Fato acontecido há mais ou menos um mês atrás. Agora, delegado, eu quero só que o senhor confirme ou desminta, a gente não está aqui para ser o adivinhão. Eu fiquei sabendo que entre essas prisões tem alguém envolvido na morte daquelas duas mulheres enterradas ali na área da Santa Maria da Codipe. E esses presos têm origem de lá. Eles são de lá. O senhor confirma? Tem essa informação? O senhor está investigando ainda? Tem que se checar mais alguns outros dados. Mas, de fato, indivíduos que têm uma certa rivalidade, presos, filiados à facção Bonde dos 40, presos, filiados à facção PCC, naquela região que é sabida por toda a cidade que há um conflito muito intenso entre as facções, resultando em várias mortes. Houve destaque aí, esses últimos tempos, o falecimento de mulheres em decorrência dessa guerra de facções. Então, assim, de fato, todo o trabalho, e é uma cobrança da Delegacia Geral, também da Secretaria de Segurança, utilizar o enfrentamento ao tráfico como estratégia para diminuir os índices de violência, focando nas facções que são hoje os maiores promotores de violência aqui no nosso estado. Então, parte desses indivíduos já tem relação com os homicídios acontecidos naquela região. Agora, é claro, o detalhe da participação de um e o outro é um trabalho que o DHPP tem feito com excelência. Delegado, nós não tivemos apreensões de veículos não, porque aqui eu estou vendo que os veículos saíram e eu vejo muito veículos aqui. Esses veículos são mesmo daqui? Não, não, aí são apreensões anteriores. Tá certo, muito obrigado, Delegado Samuel. Olha aí, três, minha preferida, o Delegado Samuel conversando com a nossa equipe aqui no DENARC. Temos prisões e ele não afirmou, mas olha, eu fiquei sabendo que aí sim, entre essas prisões, tem gente com ligação à morte daquelas duas mulheres enterradas ali na região da Santa Maria da Codipe. Mais uma missão DENARC, DENARC de número 65. Eu já pensava que era 66, porque todo dia tem aí a gente na Conta e se perde. Eu volto com você e qualquer informação, com certeza, a gente retorna aqui, DENARC ou de qualquer lugar da capital do estado do Piauí. Volta com você, comanda daí, minha preferida, que eu fico por aqui, continuo no DENARC, porque tem uma equipe saindo aqui agora. E eu vou saber se vai acontecer prisões, apreensões ou não, ou é apenas a moçada saindo para tomar aquele café esperto. Você é três, minha preferida.